Sou Cristiano Scartazzini, médico cirurgião plástico, e hoje vou falar um pouquinho pra você sobre uma pergunta que é corriqueira aqui no consultório. Doutor, eu posso operar com qualquer idade? A resposta é, depende a sua cirurgia. Pacientes jovens, 7, 8 anos, a gente tem a orelhinha de abano, que é uma cirurgia bem corriqueira de se fazer. Passado isso aí, adolescência, depois que a paciente já tem o corpo bem formado, aparecem as cirurgias de nariz, cirurgias mamárias, que já são bem corriqueiras nessa faixa de idade, desde que é autorizada pelos pais. Seguindo na faixa de idade, então, pós-adolescência, então, adultos jovens, adultos e pessoas de meia-idade, aí aparecem todas as cirurgias de contorno corporal, além de outras cirurgias, né, como nariz, pálpebras, enfim. E aí a gente vai pro extremo de idade, ou seja, a pessoa já na terceira idade, olha assim. Hoje em dia, com o aumento da expectativa de vida e aumento da qualidade de vida, as pacientes chegam aqui no meu consultório com 70, 70 e poucos anos, com um gozano de boa saúde. Se for de desejo delas, exames todos dentro da normalidade, avaliação cardiológica com baixo risco cirúrgico, não tem por que a gente limitar essa paciente de fazer a sua cirurgia que ela tanto sonha. Extremos de idade, eles não contraindicam nenhum tipo de cirurgia, desde que a paciente goze de boa saúde. Certo, gente? Um abraço.